Imigrantes fazem fila por comida na Grécia. Homens, mulheres e crianças esperam pela ajuda de voluntários. Com o fechamento da fronteira com a Macedônia, cerca de 12 mil pessoas estão passando por necessidades nessa região. A situação não impede que outros refugiados tentem fazer a travessia para a Europa. Hoje, a guarda costeira italiana resgatou um barco com 14 pessoas a bordo, perto do território grego.